O carro tem que estar registrado onde você o utiliza na maior parte do tempo, mas tem gente que para fugir da alta do imposto está emplacando o carro lá. Ih, jeitinho brasileiro. 11 horas e 16 minutos. O Conselho Nacional de Secretários de Estado da Agricultura solicitou ao Ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a continuidade da suspensão total e sem ressalvas de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves. O objetivo é manter a vigilância integral em todo o território nacional contra a influência aviária de alta patogenicidade. Paraná teme que um aumento de casos prejudique os negócios locais. Quem vai trazer os detalhes então é Thaís Camargo. Bom dia, Thaís. Bom dia, Ana. Marque a todos os ouvintes. Pela nova normativa, os eventos com aglomeração de aves podem ser realizados quando o Serviço Veterinário Estadual autorizar. Depois de avaliar a situação epidemiológica da unidade federativa e se houver um plano de biosseguridade, com a descrição de medidas de prevenção e controle para mitigar o risco de introdução e disseminação da doença. Os representantes estaduais reforçam ao ministro a relevância da avicultura para o Brasil, tanto no aspecto econômico, de segurança alimentar e para o desenvolvimento sustentável do país. No caminho oposto, salientam a preocupação e o alerta total que a influência aviária ainda exige, por ser uma doença transmissível com rápido e elevado potencial de disseminação. O documento foi assinado pelo secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, que preside a instituição e teve o consenso dos demais membros. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Thaís, pelas informações, viu? 11 horas e 18 minutos.